As duas entidades que representam os funcionários da Assembleia Legislativa, o Sindalesc e o Afalesc, produziram um documentário. O tema abordado foi a campanha Juntos Somos Mais Forte, realizada este ano, e que arrecadou mais de R$ 74 mil com servidores e voluntários. O audiovisual mostra o resultado da ação. Com as doações que alcançaram R$ 70 mil, foi possível adquirir 638 cestas básicas, 638 kits de higiene, 639 kits de limpeza e uma máquina de lavar. Durante as entregas, duas situações foram marcantes para os voluntários das entidades que representam os funcionários do Parlamento. Estando na creche Monte Muliá quanto ao assentamento, foi uma situação bem nova para a gente. A gente chegou naquele lugar onde havia dificuldade de acesso, as pessoas em condições precárias. E depois a gente ficou sabendo que ainda eles foram expulsos. Então, se as condições já eram precárias naquele lugar, a vida deles ainda tornou-se pior ainda. E na creche, as crianças dando tia, obrigado, felizes. A gratidão é um traço significativo nesses momentos e quem recebe certamente vai lembrar para sempre do apoio que chegou em uma hora tão necessária. Em especial, em um ano que o Brasil registrou 33 milhões de pessoas que passam fome. Nós aqui da Ocupação Carlos Marighella queremos agradecer a Falesc, queremos agradecer ao sindicato Sindalesc por todo esse apoio, por todo esse carinho. Estamos aqui já há mais de um mês nessa luta incessante para apresentar, essa denúncia para apresentar o que está acontecendo, mostrando a realidade das famílias aqui da Palhoça, mostrando a realidade do que acontece aqui na Guarda do Cubatão, do que acontece na Beira Rio, do que acontece na Caminho Novo, que é a carestia cada vez maior das famílias.